E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o cutting, o FF391, é um grafismo já novo, tá? Esse capacete é o mesmo casco, o FF391, fecha o micrométrico, a forração dele é toda removível, pavete, narigueira, entrada de ar no queixo, duas entradas de ar na cabeça, mas o grafismo que chama bastante atenção nele é isso, tá? É um grafismo bem original, bem diferente e atual, tá? Lembrando que a upmoto tem todas as peças de reposição de no-risque, LS2, AGV, Shark e outros capacetes aí também, tá bom? Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br ou pelo nosso WhatsApp 011-998-067042, quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br, loja física Avenida Paulista 575, sala 213, esquina com o brigadeiro no segundo andar, tá gente? Do lado da estação brigadeiro do metrô, beleza? Abraço.